Vocês sabem que eu tenho cantigas velhas e também tenho cantigas novas. Mas eu hoje no papel e em primeiro vamos às velhas. É que eu mostro. É, é. Já sabem, quem quiser cantar comigo canta, quem quiser dançar... Não há nada. Estava um cliente, não há disposto, não há nada. Ora aí, vamos a esta aí. Coitado do cotabénio, que já não tem instrução 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 Tudo é que é de café, tem que estar em um tosado O mercado do meu trabalho, o que será tem de fusão Tudo é que é de café, tem que estar em um tosado Faziam fila a entrada para ganhar o deputado Muitos de dinheiro tinham para comprar um jato Faziam fila a entrada para ganhar o deputado Por que se é roubado lá em fora Coitado do pantanelho, já que vem se usou Tudo é que é de café, tem que estar em um tosado Cuidado do meu trabalho, só na vez de morrer Tudo é que é de café, tem que estar em um tosado